Pra abrir essa lista eu tenho que falar de um reinado de duplas, eu tenho que falar do reinado histórico do New Day O New Day que é uma das grandes duplas da história da WWE e tiveram o maior reinado da história da WWE também, cara Porque assim, o New Day ele teve um primeiro reinado que o pessoal nem sequer esperava que iria acontecer, né? Você tinha ele e o Cesaro junto com o Tyson Kidd, que estavam numa fase muito boa, populares, lutando bem, acompanhadas da Natalha e tal Parecia que ia ser uma dupla a longo prazo E o que que aconteceu? O New Day tava cada vez mais brigando entre os membros, parecia ser um flop O pessoal achava que não combinava os três juntos e que iria chegar ao fim Mas pelo contrário, na pior fase deles, roubando com o rolamento, o New Day consegue conquistar o título de duplas E aí depois eles fizeram um reinado ali, onde eles forçavam, dizendo lá que New Day rocks e o pessoal gritava New Day sucks E acabou que depois de um reinado interessante, eles perderam pro Titus O'Neil junto com o Dary Young Quando acaba esse reinado, o pessoal percebe que tipo, ah, o título de duplas ficou uma porcaria O New Day realmente tava bem, a gente não percebeu E aí chegando no SummerSlam daquele ano, o New Day recupera o título de duplas num ótimo combate E a partir de lá não larga mais, o público fica do lado deles Quer dizer, mudava conforme o mês passava, né? Porque em certos meses apoiava o New Day Em outros não, o New Day turnava muito, né? Mas foram perder lá então, só no fim de 2016 ali Conseguindo o recorde maior reinado da história E perdendo lá pro Cesare e pro Xemos Mas ficou marcado, ficou muito marcado o reinado deles, foi um dos melhores ali Eu lembro das lutas, cara, tinha estipulações especiais Teve Elimination Chamber de duplas por causa do New Day Teve Chelsea, nossa, teve muita coisa legal no reinado do New Day Fora os segmentos também muito legais Então o New Day ganhou uma muita importância por conta desse reinado marcante, cara Então o New Day com certeza tinha que estar aqui Outro reinado que aconteceu em 2015 muito bom Foi o reinado do John Cena pelo título americano, né? O John Cena fez um belo reinado por um título Que naquela época tava cada vez mais desmoralizado Hoje em dia também não tá lá grande coisa Mas na época tava pior ainda Ele vai lá, pega aquele cinturão Que já ganhou um pouco de moral quando o Rusev venceu Ele conseguiu deixar o título credível ali No tempo que ficou invicto Mas quando o John Cena ganha dele o título fica legal também, né? Embora a rivalidade dele com o Rusev durou muito tempo ali Foi uns 4 pay-per-views que eles lutaram De qualquer maneira o John Cena ainda assim Fazia os desafios abertos E esse era o grande diferencial Porque os desafios abertos serviam Para vários superstais que às vezes estavam esquecidos ali Ou até estreantes Terem uma chance de fazer um bom papel Dentro dos rings ali Terem até o shot E eles faziam um ótimo combate No final sempre perdiam Na maioria das vezes sim Às vezes por desqualificação Às vezes não terminava da melhor forma possível Mas perdiam Só que saiam grandes da luta Eram elevados, né? O pessoal olhava para aquele talento e falava Pô, esse cara pode ser um dos grandes Foi o que aconteceu com o Neville Foi o que aconteceu com o Kevin Owens Que ganhou inclusive Foi o que aconteceu com o Cesaro principalmente Então o reinado John Cena foi muito bom para ele Para o título e para vários desafiantes que ele teve Em 2015, claro que a gente teve um gouto grande reinado Pelo título mundial Do nosso querido Seth Rollins O arquiteto Seth Rollins Ele já conquista de uma forma épica, né? Fazendo um casting na WrestleMania 31 No evento principal contra Brock Lesnar e Roman Reigns Então é incrível Inédito E o reinado dele Eu acho que uma coisa que é boa É a variedade de adversários, né? Ele ganha desses caras Aí ele rivaliza com o Randy Orton Bate o Randy Orton Aí vem Ambrose e Roma ali Do Shield Querendo se vingar dele e tal Vai lá Rivaliza ali contra o Ambrose Rivaliza contra o Roma Rivaliza contra o Orton Passa por eles Aí Depois Rivaliza com o Ambrose O Ambrose tira entre aspas o título dele Né? Então Fazendo parecer ali que Nossa, acabou tudo Já era E aí no fim das contas O juiz fala que deu desqualificação lá Porque o Seth Rollins tinha acertado o juiz antes E com isso não tem troca de campeão O Seth Rollins se mantinha como campeão Depois ele era Há uma evolução no Seth Rollins, né? Ele deixa ali os seguranças em alguns momentos Ele tenta resolver as coisas sozinho Ele tinha sempre o Triple H Lidando conselhos Apesar das ajudas da autoridade Bate o Ambrose no Money in the Bank Aí vem o Brock Lesnar Retorna Então volta aquela história de novo De ter que enfrentar um cara mais forte E a autoridade tenta ajudar A autoridade é quebrada E as rivalidades eram muito boas, né? As interferências As coisas sendo quebradas Os ataques As traições Ele passa pelo Brock Lesnar Por causa do Undertaker Vindo ajudá-lo Depois ainda Ele tem o Summer Slam Contra o John Cena O John Cena que vinha fazer um bom reinado Pelo título americano Igual já citei anteriormente Os dois títulos em jogo Ele passa pelo John Cena Com a ajuda do John Sturt Num bom combate Com a boa apresentação dele Quando você acha que acabou o desafio Vem um desafio mais difícil ainda Ele tem que enfrentar o John Cena E o Sting Defendendo seus dois títulos O Night of Champions Não consegue defender seu título americano Contra o John Cena Mas consegue passar pelo Sting Depois da luta aparece O Sheamus pode tentar cashing nele Ele consegue sobreviver Porque o Kane retorna Para atacar o Sheamus E para atacar o Seth Rollins Já que ele tinha sido atacado Pelo Seth Rollins Há umas semanas atrás Ali e tal E queria se vingar Do Seth Rollins Por conta disso E aí depois rivaliza com o Kane Passa pelo Kane Fora as defesas de títulos Em shows semanais Fora segmentos Fora algumas traições Que teve Os diálogos Tudo isso E aí infelizmente O reinado acaba ali Quando ele ia ter um desfecho Contra o Roman Reigns No Survivor Series Daquele ano E a gente nunca sabe Exatamente qual seria o resultado Mas acaba por conta De uma lesão dele Mas foi um reinado Memorável Memorável demais E eu vou dizer É mais memorável Pelos segmentos E pelas rivalidades Do que exatamente Pelas lutas Não teve aquelas lutas Épicas assim Mas de resto Cara Não Foi muito bom Foi muito bom E claro que a gente Não pode deixar de citar aqui O reinado do CM Punk Pelo título mundial Que durou 2011 2012 E 2013 No finalzinho de 2011 O ano todo de 2012 E o comecinho de 2013 O reinado dele Pelo título mundial De 434 dias Que fica sempre marcado Esse número Um reinado ali Que nossa Não dá nem pra resumir Rivalizou com diversos Nomes diferentes Teve essa variedade Que o Seth Wallens teve Ele teve momentos Diferentes No personagem dele Quando ele começa ali Como um tweener Passa por um babyface Passa por um heel de novo E tipo Teve rivalidades ali Em que ele Parecia que poderia Perder o título Em vários momentos Inclusive na própria Para o WrestleMania Para o Chris Jericho E tal E não podia resistir Teve momentos Que parecia que ia perder Para o John Cena Teve momentos Que parecia ali Que ele poderia Tomar cash Teve muita coisa Teve a introdução Do Shield Teve a aliança Com o Paul Heyman Teve a roteira Em cima do The Rock Teve aquela storyline Junto com a AJ Lee Lá maluca Que foi Aí vai lá Com o Chris Jericho Que é muito marcante Também né As coisas pessoais Que envolveram tudo Cara Foi doido demais Esse reinado Tanto que Muita gente até hoje Viúva isso E diz que ele não deveria Ter acabado nunca E que ele tem que voltar E tem que fazer outro reinado Daqueles Infelizmente o recorde Dele foi ultrapassado Mas Cara Foi marcante Foi marcante Foi com certeza Um dos melhores reinados Que a gente viu na década E claro que Para encerrar Nós temos que falar aqui Do reinado Do Tommaso Ciampa Pelo título do NXT Em 2018 Por que coloca esse reinado Porque Foi o reinado Que já começou De um jeito Muito doido Ele conseguindo Conquistar o título Com o Johnny Gargano Meio que Ajudando Entre aspas Ele Porque o Johnny Gargano Estava em validade Com ele na época Ele tinha traído O Johnny Gargano Em um takeover Durante um tempo Os dois ficaram Um bom tempo Lesionados fora O Johnny Gargano Nesse período Não conseguiu Conquistar o título Mundial O Tommaso Voltou Conseguiu Atacar ele Os dois rivalizaram Fizeram combates marcantes Depois disso O Tommaso Ganha o título Do Aleister Black E ele era muito Sobrevivente Cara Ele conseguia ali Reter seu título Em vários combates Em vários takeovers Seja limpo Seja roubado Seja na sorte Seja ali Tipo Caído Ele era Ele tinha uma estratégia Assim espetacular E o mais legal E o mais legal É que ele não tinha Temmissong Na época Então tipo assim Ele ganhava E ficava aquele Meio que aquele Negócio sem barulho nenhum Sem música nenhuma Sabe? Aquele silêncio total Ou Aquele barulho de vaias É como se as vaias Fossem a temmissong dele Fosse a música dele Então tipo Era incrível Era incrível Foi um reinado de rum Muito bem feito Em termos de lutas Se você for contar O tanto de lutas boas Que teve em todos esses reinados Eu acho que o do Tommaso É o que mais teve Dá pra disputar com o do John Cena Porque o John Cena Fazia muito desafio aberto Mas o do Tommaso Cara A qualidade era Olha Um nível incrível Infelizmente É outro reinado Que acabou por causa de lesão É outro reinado Que acabou por causa de lesão E com isso Eram outros campeões ali Mas O tempo que ele ficou Com o título Foi assim Um negócio absurdo Da qualidade Que subiu Um grande campeão Pra mim o melhor Em termos de qualidade Campeão da NXT Mas é óbvio A gente teve outros Grandes campeões O Johnny Gargano Apesar do curto tempo O Adam Cohen Sendo um bom campeão E tal No passado Que ele foi ser um bom campeão Mas pra mim o Tommaso É o Tommaso Cara Então Pra mim Esses foram os 5 melhores reinados Da WWE Nessa década agora Que está se encerrando Vamos ver Nos próximos 10 anos Quais serão os melhores reinados Que a gente pode ter Eu aposto que o Randy Orton Quando for ter um próximo reinado Vai fazer um reinado bom Vai fazer um reinado legal Eu acho que ele vai ter Mais um reinado em breve Tá chegando E acho que esse vai ser Um pouquinho mais longo Pode ser um dos caras Que vai fazer um reinado bom Será que eu vou acertar essa? Não sei Mas pode ser Dá pra citar em menção rosa Que o Demis Só que o Demis Nunca teve um reinado Muito longo Pelo Intercontinental Ele ganhava Perdia Recuperava Ganhava Perdia Recuperava Então era tipo isso Então dá pra fixar Um reinado específico dele Mas aí teve vários bons reinados Pelo título Intercontinental Então dá o sim